Ele vai tentar fazer um pulo, ele vai tentar fazer o pulo. É que eu to pesado, acho que é por isso. Sai daí, Grifson. Sai daí, sai daí! Aquela pillbox lá do dia D. Amazing! Só mais uma Fox. Só mais uma Fox aqui, pra fazer a quadrigulação da prefeitura. WTF? Olha as palavras do cara! Não é! É que vai ficar quatro... Vão ficar quatro Foxouros ao redor. Dá pra entender perfeitamente. Ah, Warns on the left, Warns on the left. F***! 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 Então é bom, tem a seta... A seta é pra fora. Sai dai, galera! Sai dai, JC! Já caiu... Ah não, caiu não. Tem um plantato ali. Infantaria direita! Infantaria direita, Infantaria direita. Ataquei guys, sai! Sai, sai, sai! Você tá com guys?! Recua, recua, recua! Vai lá, aí quebra o f*****. Caralho, me fudindo, guys. O Noob, dá pra tirar no cacadão de onde tu tá. Ah, tem o cara não, rapaz. Vai, vai, destrói, destrói a Fab, destrói a Fab. Eu vou tá carregando o cara lá. Ganeste tá quase caindo, mano. Aquela ganeste vai ficar... Aí, caiu já. Tava bem low. Pô, já tô escrevendo o município de HMG. Volta, 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 volta. Fudei, eu morri. Deixa eu pegar a gana, deixa eu pegar a gana. Vai vocês na frente aí, mano. Tem um ordem de HMG lá. Mike, assume a gana. Calma, calma, calma. Ih, eu morri. Eu morri sangrando. Morri sangrando no driver. Eu também escuto a música. Posso só dar uma opinião? Eu tava de QM, né? Teve uma parte no jogo Que só... A gente só tava com o fornecimento de um campo de Scrap Por causa do... Meu Deus! Repete tudo! Ah, desculpa. Acho que o ventilador aqui atrapalhou. Tô com quatro, Gaet. Tio Red, cê tá vindo? Tio Red, cê tá vindo? Não avança, não avança, não avança. Só defende. Tá, então vamo. Ah, isso aqui eu acho que vai ter que servir, cara. Ó, cês tem que tá com o stamina no máximo. Eu vou atravessar primeiro e vocês vêm depois. Pra vocês verem como é que é. Tem que o stamina no máximo. Vai numa linha reta até aquela pedra inclinada ali. Não, não vem ainda, calma aí. Porque senão não vai dar pra subir lá e vai morrer todo mundo afogado. Ah, véi, como é que pode? O tiro pega em cheio no maluco, ele nem conta como dano e o tiro pega outro raspão em mim. Não consegui. Merda, eu não consegui. Eu também não vou conseguir. Não aperta shift. O Riva não conseguiu também. Mas um não conseguiu. Véi, já morreram três aqui. Véi, já morreram três aqui. Vamos lá, galera. Vocês precisam resumplir o Kingstone, vamos lá. Espera, Redfield. Eu sei que eu tô dirigindo. Onde vocês estão? O Westgate Keep. Vem lá, galera. Vem dentro dos trunks. Nós precisamos resumplir o Kingstone. Ok, vamos lá. Ah, sacanagem, sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Oh, ****. Pisa, pisa, pisa. Não. Eu não consegui passar, Max. Onde ela tá ganhando, cara? Vocês estão tentando construir um outro fob. Seguem-nos. Não, eles estão tentando construir um outro fob. Seguem-nos, seguem-nos. Você tá falando com os gringos, cara? Eu sei, eu sei. Nós também falo- os gringos também são... Super! F***! I surrender! Drop your weapons. Não vamos fazer isso, nós nos surrecemos Hey Sean, vamos arrastar essa coisa Nós podemos cobrá-lo Oh, NMACs, NMACs, veja! Flanx eles, flanx eles Mano, eu me abaixei e usei os ACs, eu não ia acertar o quê? Puta que pariu O quê? Caiu a fobia? A fobia caiu? Caiu a fobia, mano Porra, ninguém vai avisou, mano, eu tô sem spawn Eu também então, eu vou conhecer lá da puta que pariu Com o quê? O cara com uma dose levou 3 wardens Não, 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 stop, 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 truck, stop, 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 stop Não está seguro, não está seguro Olá Não está seguro, nós vamos acertar o caminho Ok, deixa eu acertar, deixa eu acertar Espera aí, espera aí Vai de novo? Não, não está seguro, eles têm acertado Wardens construíram foxholes Ok Vamos tentar acertar eles Stop, 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 stop Não vai, não está seguro Não vai, não vai Não, não Os inimigos estão em frente Pega a bala de 12 que não cabe aqui no caminhão Pega a bala de 12 que não cabe aqui no caminhão Deixa eu ficar vermelho então Como é? Você precisa encontrar outra maneira Você precisa encontrar outra maneira Você precisa encontrar outra maneira Eu te disse Pessoal, guarda a linha, guarda aqui Oi, o que é? 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 Mas eu não vou falar nada, eu não vou mexer, eu só vou ouvir Eu tenho uma minha, eu tenho uma minha, eu posso descer na rua Eu tenho garotos filmando RPGs nos buchos, precisamos de garotos Ei, mano, onde é o 3 AC? 2 out of 1 Eu tenho que ter cuidado com os flancos Ali, ali, cheater, abençoe a frente, abençoe os buchos Os buchos, abençoe os buchos, abençoe os buchos Oh, esse cara está pesado Cuidado com mortais e RPGs Vamos, Infantry, vamos, Infantry O que é isso? Não, não, não Vamos, Infantry, vamos, Infantry Vamos, Infantry Apg, ah, morta da foxhole We need to destroy the morta, destroy the morta Vehicle, enemy, EC Focus, fire, focus, fire Kill the AG, the AG-er The vehicle, ah, the vehicle is not active Foxhole Watch out with the foxhole, the foxhole, atchina foxhole Shoot the foxhole, shoot the foxhole The foxhole The foxhole There's an HMG inside it Nice, good job, good job Yeah, boys Get on boys Are we repairing? Get on boys I fear you to come out of that Don't destroy it, don't destroy it No, no, no Just keep pushing to the east Keep pushing to the east Use those cover boys He's got a shotgun I'm pulling back to repair I'm pulling back to repair I'm pulling back to repair He's busy, I'm busy, I'm busy Ah, he blew up that thing Falling back, falling back, falling back Fall back, fall back, fall back Fall back, fall back There we go Fall back to repair, fall back to repair Okay, boys We are at 31 Wow Okay, guys, let's go, let's go, let's go Forward, this is the only option They got an HMG Go behind them, go behind them Watch out to the right Watch out to the right I'll get you for that I need to repair, I need to repair I need to repair Destroy the foxhole, destroy the foxhole Destroy the foxhole Bazooka, shoot the bazooka, shoot the bazooka Holy shit Destroy the bazooka, destroy the bazooka Get out, AC, burn Shoot the foxhole, shoot the foxhole Shoot the foxhole Go over us, go over us God damn it, repairing Yaq, I'm out of b-mets Yaq, you need to repair You need to repair, Yaq You need to repair, don't have b-mets Gotta hold this position until the AC is repaired wing at the left In turn Pull back Back, back, back guys Back Days too Cool Nice, good job I need to keep charging Where's the alterc Where are the last AC training Candidate If you have the evilcap Why the evilcap is like el accord Let watch out I'm away Vamos lá para reparar. Vamos lá. Oeste. Oeste. Puta que pariu! Eu estou sem material, mano, estou sem material. Espera aí a half-track, espera aí a half-track. Vamos, infantry, vá com os veículos! 300, 300, B-MAT. Eu preciso de B-MATs em mim, eu preciso de B-MATs em mim. Porque ninguém tem B-MATs para armar. Está tudo barco. Bem-vindo. Tem um anti-tank ali, tem um anti-tank ali. Eu tenho que destruir ele. Avança um pouquinho para frente até chegar do lado do half-track. Direita da do sandbag, para, 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 para. Não, não, não. Eu vou botar a marca para tentar atirar lá. Tenta atirar lá, consegue atirar lá? RPG, RPG! Recurra, half-track, recurra, half-track. Boa! Destruiu, destruiu, muito bom, muito bom. Agora eu vou botar outra para você. Você está bem, Papa? Ali, Ganesh, na marca. Faça espaço para os outros para voltar, por exemplo. Boa, atira de novo. Pessoal, aqui é o Warden Halftrack ali. Eles fecharam o portão. Ei, lá... Tem uma... Tem uma pillbox na frente para tirar. Tem aquela pillbox. Qualquer pessoa tem algum tipo de grenades? Bom trabalho. Tem um anti-tank. E atirar o atirar. Tem atirar o atirar. Atirar o atirar. Segura, segura. Atira daqui, atira daqui. Atira daqui, atira daqui. Continua atirando. Não, caiu, caiu, já caiu. Cara, esse apoio é um hit, kill? Que isso? O que está acontecendo aqui? Não tem problema. Não tem problema. Cara, ninguém vai poder te pegar lá. Que isso? Deixa eu parar a sua infância. Ok, o Matt Park está a ser morto. Cara, todos os caminhos estão ali na frente, mano. Hoftrack, avance um pouquinho. Avance um pouquinho a pouco. Avance um pouquinho a pouco de ali também. Qualquer pessoa precisa de uma ação? Vai, vai, vai. Esse cara lá precisa de uma ação! Ohhhh! Sight, cinder! Espeça a infância, sobre as rocas! Vai, vai ao opo do Hoftrack, vai ao opo do Hoftrack aqui. Vai ao opo do Hoftrack aqui. Vai ao opo do Hoftrack aqui. Madrig, Madrig! Infantero inimigo! Oh! HMG! Sander, destrua os carros! Destrua os carros! Vem, Infantero! Tem um AT aqui, cara! Dá ré! Dá ré! Dá ré! Dá ré! Calma aí, ele tem pisando a gente? Tem! Tem! Dá ré! 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 Dá ré, Lec! Jesus Cristo, dá ré! Amém! Para, 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 para! Para, para, para! Ih, tem visão ainda! Recua ainda! Recua ainda! Recua, recua! Calma, agora eu vou matar ele! Calma, calma aqui! Temos B-MATs aqui atrás, então... Preparando, preparando! Olá pra galera que ficou até o final do vídeo! Vídeos de Foxhole estão voltando! Eu tenho muita coisa gravada! Este vai ser o primeiro vídeo de vários vídeos de compilação que eu vou fazer! E vou fazer também os vídeos das operações que a gente faz, grandes invasões, grandes ataques! Mas vou investir, por enquanto, em vídeos menores como esse aqui! Compilações de muitos momentos que eu tenho gravado! Tem muita coisa de Foxhole gravada! O jogo tem uma promoção agora! Com grandíssimo update! E a galera da BGA tá bombando! Então se tu quer comprar o jogo, recomendo que tu compre agora! Estamos marcando treinamentos! Vou até falar sobre isso em vídeos futuros! Então se tu tá interessado no Foxhole, entra lá no Discord! E tamo junto! 1. 2. 2. 1. 3. 3.